E aí Caiapônia nasceu no meio do século 18 com um nome diferente e cumprido Vila do Divino Espírito Santo das Torres do Rio Bonito Caiapônia veio depois em homenagem aos índios caiapós que viviam por aqui E eles nem foram os primeiros Há registros de seres humanos na região há mais de 11 mil anos Hoje tem muito mais bois e vacas do que gente São cerca de 400 mil cabeças de gato A cidade tem menos de 20 mil pessoas E sabe o Rio Bonito que inspirou o primeiro nome de Caiapônia? Olha ele aí A principal atração dessa região encantada E pra lá viajaram nossos colegas Patrícia Piaça e André Lacea 330 quilômetros separam Goiânia do nosso destino Caiapônia fica na região sul, beirando o sudoeste de Goiás O município é gigante em extensão É o terceiro maior do estado Faz divisa com outros 13 vizinhos Mas a cidade mesmo é uma cidadezinha tranquila Com apenas 19 mil habitantes Gente simples que não troca esse lugar por nada E você vai ver mais adiante que não tem motivo nenhum pra trocar Eu vejo Caiapônia como um paraíso, né? Como se eu fosse o Adão morando aqui no paraíso Caiapônia tem tudo de bom Onde você olha, você vê uma riqueza diferente Você vê um... Não tem nem como explicar Eu me sinto emocionado morar aqui Pedro nasceu e está aqui há mais de 80 anos É um dos primeiros barbeiros da cidade A cadeira de trabalho em ferro maciço tem meio século Nas horas vagas, divide seu tempo com o artesanato Retrata em madeira e verniz a paixão pelo campo É um dom que Deus dá pra gente Porque ninguém sabe fazer isso Vamos dizer assim Não tô me gabolando não Mas é só eu que sei Ninguém nunca ensinou? Não, não, não Muitos procuram porque Como que você aprendeu a fazer isso? Parece que foi Deus que me deu esse dom, né? O outro não... No outro jeito eu não achei, não Uma curiosidade Pedro é meio irmão do Geraldinho O contador de causos mais famoso de Goiás Quando eu fui tirar ele, tava só a cinza dele Até na gengibre Aí joguei lá em casa com a boca pra uma banda Que ele já criou uma pontuca Geraldinho morreu em 1993 O encontro entre os dois só veio depois de velhos Mas Pedro, de Caiapônia, guarda com carinho As lembranças do irmão de Bela Vista de Goiás É, aquele contador de causos que ele nem acreditava nele É, dizeram que ele era um besta lá da roça Mas o povo achou ele Não é à toa que o artesão talha bois e mulas São encomendas de fazendeiros da região O lugar é braço forte da agropecuária É fácil topar com bois e vacas pelo caminho Também são quase meio milhão de cabeças E o que não é pasto, é lavoura Caiapônia é um dos grandes produtores de grãos de Goiás Mas nós viemos pra cá em busca de outro tesouro A região de Caiapônia tem mais de 100 cachoeiras Boa parte no Rio Bonito E bonito é pouco pra ele Nessas águas transparentes cabem todos os adjetivos Vamos resumir em maravilhoso E ele não é o único Bem próximo aqui tem a Serra da Divisão É onde é o divisor de água do estado aqui da região do sul É onde nasce o Rio Caiapó Que desce pra descer por Araguaia E tem também o Rio Bonito que dá o nome à cidade Que faz a mesma imagem, cai no Rio Caiapó Tem o Rio Paraíso que desce pra Adoverlândia E tem o Rio Paraíso que nasce aqui e sobe a serra No bom sentido E vai pra Jatai e passa em Caçu Temos o Rio Doce que nasce no nosso município também E corre pro lado de São Simão E temos também o Rio Verdão Eu tô falando, citando só os maiores Que descem nessa região aqui também Então ali é o divisor de água das águas que nascem Descendo pro norte e as que descem pro sul O Rio Bonito batizou a cidade por décadas Mas alguém se lembrou que era preciso homenagear os primeiros moradores da região Os índios Caiapós E nasceu Caiapónia Como quase todos os primitivos brasileiros Os Caiapós foram expulsos há quase dois séculos Certamente não partiram felizes Eles deixaram para trás o paraíso Uma combinação perfeita premiou a região A soma de água e pedras A natureza esculpiu rochas imponentes no cerrado E brotou nascentes caprichosas entre elas Os rios correm cristalinos e maculados Nunca ficam sujos Nem quando cruzam uma estrada de terra E assim, exatamente como saíram das minas A água escorre em cima das pedras no meio da mata Às vezes mansa, tranquila E depois nervosa em centenas de corredeiras Até que resolve dar espetáculo E despenca em cachoeiras São cerca de 80 catalogadas Pode ser mais Até as mais baixinhas Tem seus encantos Mas a região tem pelo menos 12 saltos beirando 100 metros de altura Nossa missão agora É uma caçada às cachoeiras Quase todas exigem uma boa pernada A primeira até que não exige tanto Fica bem ao lado da cidade A Cachoeira do Sereno A queda é bem larga, esparramada Com um piscinão logo abaixo No meio da semana costuma ser assim, tranquila Mas nos sábados, domingos e feriados Tem fama de ponte agitada A Cachoeira do Sereno Que nós encontramos Faz jus ao nome Um poço de tranquilidade E ainda tem uma prainha de areia limpa E muitas flores no cenário Nossa passagem pela Sereno É rápida Partimos em busca de algo maior Andamos mais 30 quilômetros Boa parte Numa boa estrada de terra No caminho Os encantos do cerrado O IP Rosa já dá o ar da graça por aqui Atração solitária no meio do pasto Das mais bonitas O IP não é o único que chama a atenção Na beira da estrada, em cima da cerca A Siriema toma o sol da tarde E aproveita para se exibir Sem timidez das lentes da nossa câmera Caminhamos mais um pouco E bem perto da antiga estrada de terra Que levava a Rio Verde Já escutamos o som típico de uma queda d'água E mais alguns passos Estamos em cima do salto do Rio Salomão A cachoeira cai densa Pesada e ligeira Par perfeito Com a delicadeza do cenário em volta O guia Orlando Nos acompanha pela pirambeira Para a gente ver a Salomão de baixo E durante o caminho A gente tem alguns obstáculos quase que invisíveis Olha só, se a gente não presta atenção O tamanho desse espinho aqui Durante todo o galho Tem espinhos como esse Que a gente precisa desviar Para seguir aqui Sem se machucar Mais alguns metros E a dificuldade só aumenta Aqui a gente tem um trecho mais íngreme E para ajudar na descida O pessoal que costuma frequentar aqui A cachoeira colocou esse cabo de aço Que dá um apoio melhor para a gente Para evitar que a gente escorregue Porque muitas pedras, olha só Tem inclusive lodo Ajuda bastante A trilha é curtinha E não é preciso muito preparo Apenas atenção e voa lá Estamos diante de mais uma pintura da natureza Apesar da mata fechada Os raios de sol Encontram espaço Para deixar tudo ainda mais bonito O arco-íris em meio às pedras Nos dá as boas-vindas Aqui debaixo Dá para a gente ver melhor O quanto a cachoeira do Salomão É bonita Por esse banquinho de areia aqui A gente consegue chegar bem perto Das pedras O posto não é muito fundo Cerca de um metro e meio Perfeito para banho Mas quem não quiser Dá para só contemplar também Caiapônia está recebendo Do governo do estado 278 mil reais Para a construção De um centro de apoio ao turismo A cidade também é contemplada No projeto de fortalecimento Das regiões turísticas de Goiás Além de investimentos Em moradia e saneamento Na volta para a cidade Ainda conhecemos o cartão postal De Caiapônia O Morro do Gigante Adormecido A gente nem precisa explicar muito O porquê desse nome Morro do Gigante Adormecido Dá para ver perfeitamente Ali um rosto deitado Né, senhor Orlando? E que atrai muitos olhares Todo mundo que vem a essa região Quer conhecer o morro? Exatamente É o nosso cartão postal A natureza é maravilhosa Deus fez as coisas lindas Pena que o homem depreda muito É isso? Mas esse morro aí É o nosso cartão postal Sempre que os turistas chegam De Caiapônia Olha, eu quero conhecer O Morro do Gigante É perto da cidade É 18 quilômetros só E aqui já fica próximo A algumas cachoeiras Fica bem pertinho Aqui do Rio Bonito Que foi o rio Que deu o primeiro nome Na cidade E as torres também ali Tudo isso é um complexo Muito bonito Caiapônia É uma cidade maravilhosa Porque a natureza Caprichou Tudo de bom Nós temos vários atrativos Aqui Vale a pena a pessoa Vim cá Para conhecer O gigante Esculpido em bilhões de anos Virou poesia Na homenagem De um filho da terra Gigante Para ti planto uma flor Gigante Não te escondas Além dos horizontes Lá já estão As minhas lágrimas Por que ficares Tão distante? As tuas rajas Da cor de bronze Nos mostram Um belo tesouro No entardecer Resplandece Parece coberto de ouro Deixamos o gigante Para trás É hora do cerrado Adormecer Em azul e amarelo As canindés Cortam o céu Uma família inteira De araras Buscando pouso Antes do cair da noite Bonito demais Só que a nossa viagem Não acaba Neste belo cenário Nos próximos episódios André Lacerda E Patrícia Piaça Vão mostrar para a gente Mais araras E outros bichos Além de cenários Encantadores E até hoje Meio desconhecidos Da região de Caiapônia E andamos mais um tempo Para revelar Outra maravilha A região de Baliza Na divisa Com o Mato Grosso É quinta que vem Até lá Tchau Tchau